Boa noite. Comecinho do Evangelho de João aqui, capítulo 1, versículo 19 a 28. Fala de João Batista, né? Umas versões falam que é o testemunho dele, outras falam que ele nega ser o Cristo, né? Mas, independente do trecho, ele que conta que alguns judeus enviaram sacerdotes e levitas para falar com João, né? Para questionar quem que ele era, né? Parece que o João estava dando uma causada na época e ele é bem enfático, né? Eles perguntam se ele era o Cristo, né? Ele falou, não, sou o Cristo. Perguntaram se ele era Elias, ele disse que não. Perguntaram se ele era o profeta, ele disse que não, né? E aí eles perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. E o que ele respondeu, né? Ele fala assim, ele citou uma parte de Isaías, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Na NVT fala, eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, né? E aí eles questionam e tudo mais, né? Sobre o batismo. Mas eu fiquei pensando aqui, né? E quando ele fala, né? Eu sou uma voz que clama pelo deserto. E eu acho que é o que a gente deve fazer, né? Aqui ele deixa muito claro que ele não se preocupa se ele é um apóstolo, se ele é um profeta, se ele é um, tipo... Se estão achando que ele é um messias. Não, ele está ali para cumprir a missão dele, né? É uma voz que clama pelo deserto preparando o caminho para Deus, né? A vinda do Senhor. E eu creio que é o que Deus nos chama hoje, né? Para que a gente possa ser essa voz. Independente de... Se você é um presbítero, se você é um pastor, se você é um missionário, se você é o bispo, um apóstolo, né? É só um título, né? A gente tem que ser, acho que como João aqui, né? Independente daquilo que... do cargo que você tem na igreja, alguma coisa assim, que a gente possa ser uma voz, né? A voz de Deus para as pessoas, né? Que a gente possa convidar as pessoas, preparar as pessoas para a vinda de Cristo, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente manter essa humildade aqui de João, né? Nesse sentido. Porque o cara... Meu, o cara batizou Jesus, né? Então... Eu acho que isso é muito interessante, a gente pensar desse jeito. Tá bom? Então... É isso aí. Que a gente possa ser essa voz. Assim como o João, que a gente possa ser a voz de Deus na vida de outras pessoas. Falou!